Vocês dois são tão inúteis com esses aliens. São tantas opções e vocês só usam um de cada vez. Do meu jeito é muito mais legal. Ah, tá bom. Ah, o monstro e o Kevin não era uma coisa que eu esperava acontecer hoje. Tá tranquilo. Lutar com aliens esquisitos é uma coisa que eu sempre espero acontecer. Uh, verdade. Regra espacial. Relaxa, eu te ajudo. Ué, não tem como você empurrar o enorme. Ah, boa. Você consegue, Ben? É física sim. Seu primo tá frito. Que bom que vocês dois estão bem ocupados. Agora eu tenho chance de dar uma lidinha. Com licença. Só me avisem quando as crianças pararem de brincar. Ai, eu já parei de brincar. Eu te vejo lá na terra, amiga. Não pense que você vai fugir de mim fácil assim, Gwen. Qual é? Cadê os feitiços do espaço? Ah, não. Man, tem como me dar o impulso? Faz ele cuspir fogo, tá? Eu vou ver se dá. Ah, isso. Eu tô quase... Ah, agora eu entendi por que queria fogo. Ah, não. Para. O livro. Ah, não, 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 não. É, conseguimos! Ah... Ah... Obrigado.